O meu nome é Vasco Marques e sou profissional de marketing digital e cumpriu-me a mim a missão de dar formação de marketing digital em redes sociais à Liga Portuguesa contra o Cancro, o núcleo da região norte. Foram cerca de 25 colaboradores de diversas delegações da região norte, em que tivemos inúmeras atividades práticas, desde a definição de uma estratégia de marketing digital, de redes sociais, a criação de conteúdos, de vídeo, seja com smartphone, seja no computador, a edição desse material em vídeo, a comunicação nas redes sociais e o seu planeamento. Foram fornecidos inúmeros instrumentos práticos para poderem planear, medir, métricas, executar. E também vimos ferramentas da Google, como o Google Analytics, o Google Business Profile, para otimizar a presença das delegações nas pesquisas, anúncios no Google, anúncios no Meta e inúmeros outros instrumentos e ferramentas, nomeadamente a inteligência artificial, para aumentar a sua produtividade e melhorar a sua comunicação das atividades que esta organização apresenta ao seu público. Foi um gosto de estar com esta equipa fantástica, foi possível observar já incrementos na sua produção de conteúdo, na sua comunicação digital, para que a sua mensagem passe mais eficazmente. E aí Obrigado.